Fala galera do Backstage Estou aqui mais uma vez para fazer um update do Civic Então vocês estão vendo que o carro está bem diferente do último dia que a gente viu ele Então vou mostrar para vocês o que foi feito do carro Vou mostrar para vocês certinho, olha só que bacana Bom, primeiro eles terminaram de desmontar tudo do carro Saiu todas as maçanetas, tudo, todas as lanternas Ainda no processo de pintura vai sair todos os emblemas Eu comprei todos os emblemas novos, comprei esse adesivo da lateral novo Inclusive galera, eu fui na Honda para comprar esse adesivo aqui Eles não vendem esse adesivo mais Falou porque disse que o carro é velho demais, disse que não vem Eu falei, mas cara, não é 10 anos? O Civic SE saiu de linha em 2011, ou seja, era para fornecer até 2021 Não tem para vender mais esse adesivo na concessionária, nem por encomenda Então um pênalti aí para a Honda, parabéns para vocês aí De não cumprir os 10 anos que tem que ser Aqui a gente não mete o pau só em Chevrolet não Todas as marcas tem que ser, entendeu? Não é possível uma coisa dessa O carro tem que fornecer peça até 2021 Porque o carro saiu em 2011 O adesivo que vale é o mesmo de 2011 Então se eu quiser comprar um adesivo de S2011 Eles teriam que fornecer e não fornecem mais Tive que comprar um paralelo no mercado livre Mas enfim Vamos falar de coisa boa, né galera? O que foi feito aqui, afinal? Foi colocado as peças para fazer o alinhamento Antes mesmo de pintar, isso é feito Isso tem que ser feito antes mesmo de pintar Então o que eles fizeram? Eles colocaram o farol Que a gente ganhou da BR Auto Parts Os dois E o para-choque E aí eles fizeram a funilaria do capô Agora que eles conseguiram alinhar tudo certinho Agora sim o carro pode ir para a pintura E aí você me fala Ah, mas eles não vão arrancar as borrachas, galera? Isso aí realmente antes de pintar Porque se você arrancar as borrachas Começa a entrar poeira dentro do carro Dentro das portas Então por isso que ainda não foi arrancada as borrachas Assim que for pintar Eles já vão tirar essas borrachas para pintar Porque aqui eles vão desmontar tudo Igual está aquela Hilux ali, ó Tudo desmontado Então eles desmontam tudo para pintar E aqui vai ser feita a mesma coisa, tá? Então vocês estão vendo aí Foi desmontado tudo Será feito mais uma outra etapa Quando for pintar, né? Aí é interessante eu mostrar para vocês aqui Para quem não sabe As peças do carro Eu fiz uma parceria com o Instagram Chamado BR Autoparques Chamado... Vou mostrar para vocês aqui, ó Esse Instagram aqui, ó Eu já mostrei eles Ah, mas está fazendo parceria? Estou Fiz parceria, estou fazendo propaganda para eles Né? Estou fazendo propaganda assim Então eu vou mostrar aqui para vocês Olha só que legal As peças Eu vou mostrar para vocês A precisão Da qualidade das peças Só para fazer um merchandising aqui, galera Rapidão Foi esse Instagram aqui Que fez parceria com o Backstage Tá? É o BR Autoparques Eles vendem peças Tá? De primeira linha Para vários carros aí Então você pode ver, ó Ele tem capô de BMW E olha o preço Que legal Tem lente de farol de Corolla Você que tomou muita pedrada aí Não precisa trocar o farol não Vai lá e compra uma lente Entendeu? Tem até o para-choque do Civic Que eu tenho que achar Aqui, ó Esse aqui foi o que eu peguei, ó R$249 o para-choque Aí é esse para-choque que está aqui, ó Então mostrei para vocês aqui O Instagram deles Tá? Dê uma visitada Seguem eles Façam o orçamento E parece que quem for do Backstage Tem 10% de desconto Então você vai falar Ó, eu vi no Backstage Tem 10% de desconto Então já é uma vantagem Que a gente conseguiu fazer Nessa parceria Então não é uma parceria Que só eu estou me beneficiando É uma parceria que vocês Também estão se beneficiando Se vocês compraram com eles Qualquer peça Eles têm 10% de desconto Agora eu vou mostrar aqui Para vocês uma coisa Muito interessante O dono da oficina Ficou extremamente satisfeito Com a qualidade do encaixe Das peças dele Ele falou que até ele mesmo Vai começar a fornecer As peças do cara Só para vocês verem Porque o rapaz aqui Quando a gente foi fazer O orçamento do Civic Ele queria pôr peça original Ele falou que não mexia com paralela Porque paralela não dá alinhamento Não dá nada Ficou até brabo comigo Eu falei Cara, é muito caro Um para-choque desse original É tipo 2.500 reais na Honda É caríssimo um para-choque desse Eu falei Eu não tenho condição disso Eu vou ter que comprar paralela Ele não queria fazer Tá? Mas na hora que ele viu Colocou o encaixe aqui Viu que o carro ficou perfeito Ele falou Caramba Ficou tão bom Que eu também vou querer Fornecer esse tipo de peça aqui Eu até repassei Para o dono da BR Autopars Ele ficou contente Aí ele falou Não, não A nossa peça é primeira linha É realmente primeira linha Uma coisa que eu até fui saber Por exemplo Esse Civic aqui Galera Vocês vão entender Ele já saiu de linha Como ele já saiu de linha Duas gerações atrás O maquinário Que fazia o para-choque Desse carro Eles vendem Para essas auto-peças Que fazem as peças De primeira linha Ou seja O molde desse para-choque Que é o mesmo Que fez o para-choque Original de fábrica Porque a Honda Vende Para essas Marcas aqui Não é eles que vão lá Pegam o para-choque original Copia e cola Não, eles estão fazendo com o molde original da fábrica Então por isso Que a qualidade é perfeita Então eu vou mostrar para vocês aqui Ela não é uma peça original Mas é uma peça de primeira linha Feito com o mesmo molde original Da fábrica da Honda Agora Olha que legal Primeiro aqui O serviço da Da Jefferson Martelinhos Que é onde eu estou aqui Hoje eu não filmei a fachada deles lá Mas É só vocês pesquisarem Jefferson Martelinhos de ouro Aqui em Campo Grande Tem duas Tem uma aqui na Tem uma aqui na 14 E tem outra ali na Ceará Mas enfim Eles fizeram um trabalho Porque o meu capô Ele é original de fábrica Então eu não queria trocar o capô Então eles deram um jeito E fizeram a funilaria Meu capô ficou perfeito Então o capô e o para-lama Eles fizeram aqui a funilaria Aqui E aqui Aí galera A parte de dentro do capô Só para mostrar para vocês Que ela não estragou muito Ele conseguiu voltar Assim ó Foi um artesão na minha opinião Olha que legal Que ficou por dentro do capô Então Estou com todos os adesivos Aqui certinho E aqui O plástico Tudo certinho Então só para mostrar Para vocês aí Outra coisa que a gente descobriu Esse carro teve uma porrada Desse lado aqui Que inclusive estava Afundada essa parte Do monobloco Eles consertaram Já estiveram na minha mente Então Consertamos uma cagada Do dono anterior Do carro Agora o carro está perfeito Galera Aí olha só O alinhamento Que ficou Olha isso galera Do farol Com a peça que estava no carro Com o para-choque Olha isso galera Perfeito O alinhamento Do carro Então é isso que eu vou mostrar Para vocês Quem tem preconceito De peça paralela Assim como eu tinha Pode acabar O Civic é muito ruim De dar o encaixe do farol Com o para-choque Olha como está Muito alinhadinho E o farol também É da BR Autopartes A BR Autopartes Mandou o farol Mandou o para-choque Eles mandaram Bastante coisa para nós Então olha o lado de cá Também Olha Olha que perfeição Espera aí que eu vou ter Que focar aqui galera Olha Olha a perfeição Do encaixe Dos caras Olha Milimetricamente Perfeito Civic Dá muito problema Tem Civic Você vê com o dedo Do farol Com o para-choque Olha como está perfeito Aqui também Olha o alinhamento Dos caras Eles fizeram um serviço Muito bom Aqui na Jefferson Um martelinho Eles conseguiram Recuperar uma peça Que era irrecuperável Mas eu preferi Recuperar Porque é uma peça Original E se fosse comprar Uma peça original Nova Ia ser uma fortuna Incalculável Tipo 2 mil reais Cada peça dessa Então fica inviável Aí olha só Eles fizeram o conserto Ficou perfeito Olha só que legal Então agora O que é o próximo passo Agora que eles alinharam tudo Fizeram tudo certinho Está tudo perfeito Alinhado Como vocês Fica tranquilo Como agora está tudo perfeito Como vocês viram Todo o alinhamento do carro Tudo bacana O que vai ser feito agora Agora eles vão começar A pintar o carro Então agora eles vão Desmontar o carro de novo Agora que eles fizeram O alinhamento certinho Das peças Os ajustes Agora o carro Vai realmente receber O banho de tinta Então agora O carro vai se transformar Eu estou muito curioso Para saber como é Que esse carro vai ficar Depois que pintar Galera Então É a última vez Eu acho que vocês estão vendo O carro nesse estado Aqui ó Tudo desmontado Olha a traseira E detalhe galera Eles vão fazer uma limpeza Nessas cracas Olha só Eles tiraram o para-choque Olha a craca Que está por trás da lanterna Então tudo isso aqui Vai receber um banho Vai receber um banho Tudo isso aqui Vai limpar o carro inteiro Tá Todas as entranhas Cracas Olha isso aqui Olha a sujeira Olha a crosta de sujeira Que tem tudo quanto é lugar Vai ser tudo limpo Vai ficar tudo perfeito Olha só a sujeira Legal né galera É isso aí Olha que legal O carro vai ficar Numa condição Extremamente Bacana Aí vou mostrar aqui Para vocês Olha como é que estava A porta por dentro Né Todas as portas Desmontadas Então tipo assim Vai ser tudo desmontado Parece que aqui O interior também Vai ser todo desmontado Que eles vão limpar tudo Né Então é isso aí galera É isso aí Agora esse é o estado Do nosso Civic Que está pronto Para receber a pintura Beleza E é isso aí Esse carro aqui A gente vai produzir Bastante conteúdo com ele Bacana Né Vai ser um Civic Muito original A tinta da Honda Vai ser a cor original Do carro Vai ficar perfeito Esse carro E aí depois disso tudo Esse carro vai ser De um de vocês Mais uma vez Assim como o UpGTI Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E amanhã Meio dia Já sabe Tem vídeo Todo dia aqui no canal Se pá Até as vezes Dois vídeos por dia Eu ando soltando Beleza galera É isso aí Pode acessar o canal Todo dia Dois vídeos Todos os dias aqui Beleza galera Falou E até amanhã Tchau Tchau Tchau